Todo mundo lembra que a Covid, quando ela ganhou corpo e invadiu a Europa, o primeiro país a ser atingido de maneira fulminante foi a Itália. E aquilo que a gente viveu em março, está vivendo em abril agora, eles viveram em março e em abril do ano passado. O maior número de casos de Covid do mundo era na Itália. E a Lombardia, que é uma região que fica no norte da Itália, faz fronteira com a Suíça, tem 20% da população italiana, tinha 35% dos casos, 50% das mortes. Uma coisa assim inacreditável. O que a gente viu acontecer aqui, aconteceu lá. E vou lhe dizer, em alguns casos ainda mais dramático. As UTIs recebendo 10 vezes mais pacientes do que estavam acostumados a receber. Colapso. Faltou vestuário, os EPIs. Os profissionais de saúde se contaminaram em uma quantidade absurda. Morreu de médico. É uma coisa absurda. Aquilo foi uma carnificina. Bom, parte do problema, se descobriu mais tarde, ou se constatou mais tarde, ou se mensurou depois como isso aconteceu, se deveu a uma desorganização, ou a maneira como o sistema de saúde na Itália é organizado, que tem uma política federal e tem a política das regiões. Então você tinha o Ministério da Saúde dizendo que todos os pacientes sintomáticos que estivessem em salas de emergência deveriam ser testados. E o diretor-geral da Lombardia, que é uma região, e é o diretor-geral da região, ele disse o seguinte, olha, só os sintomas graves, o resto vai para casa. Imagina, você chega e vale o que? Vale o federal? Vale o estadual? E assim vai. Foi uma confusão tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande, que aquilo resultou numa CPI. No caso, uma CPI local, uma CPI na região da Lombardia. Uma comissão investigativa na Assembleia Regional para analisar a sequência de eventos e as escolhas que levaram a um excesso de casos de infecção e morte. Foi a primeira comissão a ser instalada no mundo para apurar os abusos, os erros, os equívocos durante o trabalho de combate à Covid. Demoraram, desde o momento em que instalaram, quatro meses para escolher o presidente. Para vocês terem uma ideia do grau de confusão. E eles têm um ano para fazer um levantamento. O que eu quero dizer com isso? Nada vai trazer de volta as pessoas que morreram, nada vai acabar com o luto, o trabalho deles não vai mudar o curso da história. Mas o que pode acontecer, e é isso que se espera, é que eles descubram coisas para que isso não se repita e eventuais responsáveis sejam punidos. Não é só eventuais responsáveis sejam punidos. O exemplo italiano mostra que passada a crise, é preciso voltar para entender o que aconteceu. Não dá para simplesmente passar a crise e tocar a vida. Não. Tem responsáveis. Teve gente que errou. Teve gente que fez opções equivocadas. Teve gente que, diante do certo e do errado, e orientado a fazer o certo, fez o errado deliberadamente. Liberadamente, se era consciente, se não era consciente, se era uma aposta pessoal, política, eleitoral, isso vai ser investigado. Então, antes de falar sobre a CPI brasileira, queria deixar claro que o primeiro caso de investigação parlamentar, ainda que regional, porque lá o sistema político é completamente diferente do nosso, se deu na Itália depois da crise. Não durante a crise. Durante a crise, todo mundo que puder tem que ajudar a combater a crise. Combater a crise não é descobrir quem está errado e quem está certo. Combater a crise é fazer a gestão, trocar o pneu do carro em movimento. E o Brasil resolveu fazer uma opção diferente. Resolveu fazer uma comissão parlamentar de inquérito durante a crise. No auge da crise, equivaleria a Itália montar, na Lombardia, uma comissão de inquérito, em abril do ano passado, com os hospitais entupidos, as unidades entupidas, um desastre retumbante. Faria sentido ir para esse caminho? Por que a Itália não foi para esse caminho? Porque a Itália entendeu que o certo é primeiro combater a doença e depois procurar os responsáveis por aquela doença. O Brasil fez um caminho contrário. E eu já falei sobre isso aqui, acho um desserviço investigar durante a crise. Investiga depois. Mas, posto que o Senado Federal resolveu investigar, posto que está iniciada a investigação, vão montar agora a comissão, vão escolher os integrantes, ela vai começar, é preciso que a gente entenda um pouco sobre como funciona uma CPI e o que a gente pode esperar. O poder legislativo tem a prerrogativa de investigar o poder executivo. Esse controle parlamentar do executivo é uma obrigação. É uma obrigação. É previsto que se faça. E os instrumentos variam. Você tem as comissões permanentes, você tem o acompanhamento através dos projetos de lei, da lei de orçamento, por exemplo. O Congresso aprova o orçamento, vota o orçamento. Isso é um controle do poder executivo. O Congresso brasileiro, no caso o Senado, aprova o nome dos embaixadores, aprova os diretores do Banco Central, aprova os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso, de certa forma, envolve uma fiscalização, um controle, um acompanhamento dos trabalhos do poder executivo. Não é o presidente que indica o ministro do Supremo e ele vai para lá, passa pelo Senado, tem um crivo. No limite, você tem o impeachment que passa pelo presidente da Câmara que autoriza o início do processo. Quem julga é o Senado. Então tem autorização da Câmara e quem julga é o Senado. É um sistema de controle do executivo. Todos esses sistemas, eles estão previstos na Constituição brasileira e podem ser usados de maneira absolutamente democrática. São formas de monitoramento e formas de acompanhamento. O teto do endividamento dos estados e municípios, autorização de empréstimo, tudo isso está previsto. E as CPIs, elas fazem parte desse pacote. Quando a gente olha as CPIs de uma forma geral, elas têm baixa eficácia. Quando eu digo baixa eficácia, pegando as CPIs, um estudo que eu achei e que pega 36 CPIs do Senado, um terço delas apresentou um relatório final. Um terço delas apresentou um relatório final. Dois terços não. Essa tem 90 dias para apresentar um relatório final. É a CPI do fim do mundo, quase, porque tem que discutir as ações e omissões do Ministério da Saúde no combate à pandemia, mais o que aconteceu com o oxigênio em Manaus, mais repasse para estados e municípios que estão muito mal parados, muito mal resolvidos. Como é que você vai investigar isso? O dinheiro era uma dotação orçamentária prevista no Ministério da Saúde. Sai uma ordem eletrônica para o governo estadual. Entrou lá, virou orçamento estadual ou ainda é federal? Os governistas vão dizer que continua federal. Bom, mas então o salário do funcionário do gabinete do Flávio Bolsonaro continua federal. O salário do gabinete do Flávio Bolsonaro quando era deputado estadual nunca em nenhum momento se tornou dinheiro privado. Era dinheiro público. E como dinheiro público, o desvio de dinheiro público que foi a rachadinha é corrupção. Mas, no entanto, a defesa do Flávio Bolsonaro trata o dinheiro dos funcionários do gabinete dele como dinheiro dele. E se o dinheiro era dele, aliás, dele, deles, funcionários, e a partir do momento que eles estavam com o dinheiro, eles poderiam fazer o que quisessem com o dinheiro. Bom, a partir do momento em que o dinheiro passa para o orçamento dos estados, cabe às assembleias legislativas e às câmaras dos vereadores apurar o que foi feito com o dinheiro dos estados e municípios. em que momento cessa a capacidade de investigação do Senado? Quando dá a ordem para comprar o respirador? Quando o respirador chega? Então, é um negócio complicado, isso vai dar muita discussão, não vai ser simples. Vai ter requerimento para chamar governador, vai ter requerimento para chamar prefeito, vai ser uma confusão. Esse controle vai ser difícil, mas em todas as CPIs o controle é difícil. Quando o presidente da República diz que naquele telefonema espetacular que querem pegar o governo dele, que querem acompanhar gente dele, é o Pazuello, gente dele. Sim, exatamente gente dele. Porque é ele o presidente da República da pandemia, é o ministro da saúde, dele o ministro da pandemia. Como era o do Lula e da Dilma na CPI da Petrobras. Como era da Dilma no impeachment provocado pela pedalada. Ninguém estava falando do Bolsonaro na pedalada, nem do Fernando Henrique, e nem de Prudente de Moraes. Cada presidente com sua agonia. Então a agonia do presidente Fernando Collor, ele sabe o qual foi, e ele que tinha que administrar. Não dava para ele dizer, mas então querem investigar só a mim? Sim, exatamente, exatamente isso, é investigar só o senhor e o seu governo. Por quê? Porque o senhor é o presidente. Ou o senhor quer devolver os 57 milhões de votos, o presidente Bolsonaro é o presidente da República, ele escolheu o ministro da saúde e ele tem que responder, assim como o ministro da saúde, pelos absurdos que foram praticados, assim como vai faturar politicamente os acertos como auxílio emergencial. Ou não, ou ele não vai explorar politicamente o auxílio, não explorou já politicamente o auxílio emergencial, mas quer botar todo mundo no bololô, no balaio de gato do dinheiro como se o problema da saúde tivesse sido a compra dos respiradores em alguns estados que deu xabu. Quando, na verdade, a política de vacina, por exemplo, é algo que é exclusivamente responsabilidade do presidente da República do seu ministro da saúde. Mais até do presidente da República do que do ministro da saúde, porque o ministro da saúde não pode demitir o presidente da República, mas o contrário pode acontecer e o presidente ficou dez meses enrolando essa história. Lembrando que o Brasil teve a sorte de não ser o primeiro país afetado pelo coronavírus, teve o privilégio, se é que se pode usar essa palavra, de ver o que aconteceu na Itália, por exemplo. A gente acompanhou em março e abril do ano passado o número de casos no Brasil comparado ao da Itália, era até modesto. Se o presidente se sentiu à vontade para falar em gripezinha, ele falava à luz daquele cenário mais contido. E depois o Brasil viveu um crescimento em julho, cai a partir de outubro, novembro, parecia que a segunda onda o quê? Tá bom, a nossa onda já foi e nem foi tão grave assim. Se o Lula fosse presidente talvez se fosse uma marolinha, uma gripezinha, a versão sanitária da marolinha usada pelo Lula para falar da crise de 2008 quando quebrou o sistema bancário do planeta. Esse instrumento de CPI tem que servir para alguma coisa. Não pode servir apenas para fazer um acerto de contas. nós temos que tirar dessa CPI uma lista de providências com encaminhamento para o Ministério Público se houver denúncia de crime, identificação de crime, com o indiciamento daqueles que podem ser indiciados por crime de responsabilidade no próprio Congresso iniciando o processo de impeachment do presidente da República, de ministro, de quem quer que seja, com determinação para o Tribunal de Contas da União iniciar uma auditoria aqui ou ali com recomendações e projetos de lei, emendas constitucionais, projetos de lei complementares, etc. Mas tem que sair alguma coisa daí. Não pode ficar só no discursinho fácil que transformou em celebridades figuras como o deputado Onyx Lorezoni. figuras que falam grosso, gritam, 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 gritam e não fazem nada, não tem nenhuma contribuição além dessa gritaria. CPI da gritaria, não. Não é para isso que serve a CPI, para falar duro com o presidente da Pfizer, para dar uma de bacana em cima de um governador, para gritar com o ministro Pazuello, para gritar com o ministro Pazuello, faltar o respeito com o ministro Pazuello, por exemplo. É para isso que serve, para dizer que eu sou muito fortão, sou muito corajoso, sou muito corajosa, eu falo bravo com o general. Qual a graça? Qual a utilidade disso? Então, o objetivo dessa CPI, que insisto, deveria acontecer ao final da crise, não necessariamente ao final da encerrada a pandemia, porque isso não vai acontecer tão cedo, mas puxa vida, cadê as vacinas? Vamos buscar vacina. A hora que a gente começar um ciclo de vacinação, a Itália foi iniciar esse processo ao final, não foi iniciar no começo, mas foi opção do Congresso Brasileiro, foi opção do Senado Federal, que pelo menos essa CPI não tenha o destino de outras CPIs, que aliás é a maioria, formam a maioria, que é o nada, nem relatório aprovam, não tiram nada, fazem esse discursinho fácil e a gente fica sendo enganado. Nós fomos enganados por aquela reunião dos poderes, comandada pelo presidente da República, sugerindo que os poderes estavam se unindo para organizar o combate à Covid. Não estão. Fomos enganados. E eu não acho justo que a gente seja enganado agora pelo presidente do Senado, pelo presidente da CPI, pelo relator da CPI, pelos integrantes da CPI, pelo Senado Federal, que passou os últimos anos obscuro, nas mãos do Davi Alcolombre, um político que não vai deixar história. E agora ganhou um protagonismo com o Rodrigo Pacheco, que imagino, tem amor à biografia dele e espero que tenha respeito pela sociedade. Tendo respeito pela sociedade, essa CPI, apesar de ser feita no momento errado, pode ter alguma utilidade, que tenha alguma utilidade, que o Brasil saia a maior dessa história. E aí E aí E aí E aí